Olá, tudo bem? Quem é um microempreendedor e está conseguindo receber o Auxílio Brasil? Vai poder fazer o empréstimo consignado que estão anunciando aí? Será que vai ser possível? Aguenta aqui comigo que eu vou te explicar. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alessandro e você está no canal Contabiliza Mais. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Se você é novo aqui, já sabe, né? Se inscreva no canal, deixa aquele like maroto. Vamos lá para o assunto. O consignado do Auxílio Brasil, algo que está muito na mídia, muitas pessoas comentando, foi autorizado pela medida provisória 11-06, lá de 17 de março desse ano de 2022. Então, já se passaram aí quase quatro meses desde a instituição, mas ainda esse consignado não está aplicado na prática. Ainda as pessoas estão aguardando. Eu recebo informações diárias das financeiras que tem aqui parceria com o canal para poder repassar a informação para vocês. E o que eu tenho de informação é que já está muito adiantado. Inclusive, já está rolando um pré-cadastro. Já está iniciando esse pré-cadastro para aquelas pessoas que têm interesse em fazer esse consignado do Auxílio Brasil. Tudo indica que a data oficial será do dia 13 do mês 7, a liberação para quem quer fazer esse empréstimo. Lembrando que, por enquanto, não há nenhuma novidade oficial, uma informação oficial do governo, nenhum. Ali, uma batida de martelo anunciando esse consignado. O que nós temos, por enquanto, são conjecturas, são informações. Então, mas onde tem essas informações, onde tem essas informações de bastidores, muito provavelmente pode ter um êxito, algo claro que se concretize no final. Mas vamos aqui para o assunto em relação ao microempreendedor. O microempreendedor, eu já comentei em outros vídeos, que ele sim consegue receber o Auxílio Brasil. Não há nenhuma restrição para ele ser um microempreendedor. A única coisa que tem que atentar é em relação a se enquadrar nos critérios de renda e ter o cadastro lá no Cade Único. Cumprindo essas determinações, tendo a renda per capita permitida por cada pessoa da família e tendo também a inscrição lá no Cadastro Único, você está habilitado, não é certeza que você vai ter direito, mas você está habilitado a ter esse espaldo de receber o Auxílio Brasil. Na medida provisória que instituiu o consignado, não há nenhuma ressalva, não há nenhuma restrição que um beneficiário possa ser excluído desse consignado. Então, você também que é microempreendedor e que recebe o Auxílio Brasil, você também vai ter direito a receber esse consignado caso você queira fazer esse empréstimo. Então, não há nenhum impedimento, por enquanto, não há nenhum impedimento que faça você não ter direito a receber esse consignado do Auxílio Brasil. Beleza, pessoal? É um vídeo curto, direto, rápido. Caso você queira mais informações, tem que deixar nos cards aqui outros vídeos que eu comento sobre a possibilidade do microempreendedor receber, sim, o Auxílio Brasil. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, já dá um like aqui, mete a mão aqui no botão do like para esse vídeo poder chegar a mais pessoas. É isso. Eu me despeço aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu!